Fala aí, pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo de Horizon Forbidden West, dessa vez continuando nossa série de gameplay, continuando a missão principal, a primeira, né, galera? As estrelas são o limite, tá? E, galera, já mudei agora, tô no modo desempenho aqui agora pra jogar, né, porque fica mais fácil de a gente acertar as máquinas, é um jogo muito rápido, de ação muito rápido, então a gente precisa daquela precisão no arco e o modo desempenho ajuda muito nisso. Então, por isso que vocês vão notar que o gráfico tá um pouquinho pior e também a resolução do vídeo aí vai tá menor também, galera. Então, vamos continuando aí. Ó, já temos uma máquina ali embaixo e é mais um chupim. Se vocês acompanharam o vídeo passado, se não acompanharam, cliquem no cardzinho aqui em cima. Eu matei um chupim e retirei a máquina de trás dele. O problema é que meu jogo... Meu jogo, não. Caiu a luz aqui de casa e eu perdi, mano, o meu progresso. Então, vamos tirar a máquina do chupim de novo. Aí, chupim, você vai tomar ali... Aí, aí. Tomou na cara. Ah, mas tu veio pra cima, então eu vou pra baixo. GG no chupim. GG no chupim, galera. Da hora demais. Beleza. Eu curti muito esse novo foco aqui, galera. Tá muito bom. Infelizmente, eu acho que eu não dropei. É, infelizmente, eu não dropei o item de melhoria do chupim dessa vez, né? Chupim que é uma máquina nova. Duas máquinas novas já apareceram aí, né? Maldito Ted Faro, né, gente? Maldito Ted Faro. Cara, é só ir descendo aqui, né? Que tá tranquilo, velho. Não quebra as pernas, não. Pra cá, ó. Tem galhos. A gente vai coletando aqueles recursos marotos também. E vamos que vamos, gente. Cara, nadar aqui é demais, gente. Isso aqui, mano, que melhoria ao game. Era algo que realmente faltava no outro, né? E agora a gente tem. Isso é brilhante. Caramba, esse buraco aqui, galera. Opa. Opa, maravilha. O que temos aqui em cima. Ó. Uma vida ali. Fora isso. Não tem nada, não. Mas acho que, acredito eu, que seja pra subir, né, galera? Vamos pegar aqui os galhos. Inclusive, se vocês puderem deixar aquele like maroto aí, se inscrever no canal, galera, ajuda demais. Aqui o meu trampo e também a essa série maravilhosa. E uma coisa que eu quero comentar com vocês é que eu vou ir gravando o mais rápido possível. Eu comecei a jogar realmente no dia do lançamento, né? Não recebi antecipado o game, galera. Eu mesmo comprei. E por conta disso, os vídeos demoram um pouquinho pra sair, pra ficar pronto. Mas eu vou ir gravando o mais rápido possível e eu vou deixar a playlist do Horizon Forbidden West exclusiva pros membros do canal. Então, o que isso quer dizer, galera? Agora, você agora tá assistindo esse episódio 2, mas já temos episódio 3, 4, 5 e por diante nessa playlist. Então, se você virar membro do canal, você tem acesso a essa playlist e consegue assistir antecipadamente os vídeos. Aquela coisa grande de mental parece a nave que vimos no auditório. Imagina como é ir as estrelas naquilo. As máquinas passaram por cima deles. A desgraça não acaba pra esse povo. Diário do Explorador. Novo ponto de acesso. Eita! Um diário cheio de glifos escritos às pressas. No dia 1, nós descemos para o vale e entramos nas ruínas. O chefe sempre teve um bom instinto pra pontos de exploração. E pela forja, dessa vez não foi diferente. Esse lugar tá intocado. Tivemos que derrubar algumas máquinas enquanto movíamos nossos equipamentos. Essas desgraçadas insistem em aparecer do chão. Mas fora isso, o lugar era só nosso. Montamos o acampamento perto da entrada principal. Farouf quase teve um ataque do coração quando derrubou o martelo e o troço foi caindo ruidosamente pelas escadas. A primeira exploração do moleque. Eu imagino. Mesmo que ele diga que não. Pelo menos pra sorte dele, essa não é no subsolo. No dia 2, avançamos nas ruínas. O chefe testou o último protótipo dele. O que ele vem chamando de engancha e puxa. Engancho, né galera? Precisava melhorar esse nome, sendo bem sincero. Eu mostrei ao Farouf um truque simples pra avaliar sucata. Quanto menos enferrujada, maior o valor por ela em meridiana. No geral, um bom dia. Isso até ele insistir que viu as árvores balançando do outro lado do rio. O moleque é mais irrequieto que sapo em pedra quente. No dia 4, sentiu um tremor ruidoso no meio da noite. Talvez seja só o terreno, mas isso deixou a equipe inteira nervosa. O chefe ordenou que montássemos um segundo acampamento mais pra frente. Ele acha que vamos fazer a limpa no lugar mais rápido se nos separarmos. Por mim, tudo bem. Acho que vou montar um boneco de treino por Farouf. O moleque mal consegue se virar contra um cavador. E no dia 6, só restam alguns de nós. O moleque não sobreviveu. A máquina tacou ácido nele na travessia do rio. Dá pra ouvir o bicho rastejando lá fora. Só mais alguns minutos de descanso e depois nós vamos tentar fugir. Fugir, né? Provavelmente. E morreu. Pois é. Eita, rapaz. Pelo visto, o caminho é por aqui, galera. Então, deixa eu só vir aqui pegar esse galho maroto. Ver se não tem mais nada também, né? Acredito que não, mas é melhor verificar. Eu vou fazer o game em 100% também, pra deixar bem claro pra vocês, né, galera? A gente vai em busca do 100%. Várias máquinas aqui agora. Beleza. E essas são cavadores, né? Marcar peça. Ah, dá pra marcar as pecinhas. Bonito. E marcar alvo aqui de trás. Tá, beleza. É, isso é uma coisa que eu não usei no Horizon Zero Dawn, que eu usei agora há pouco, gente. Que foi... Marcar as peças aí, pra fazer uma furtividade. Será que esse terreno aqui, ele é furtivo? Ah, o cara me viu aqui, mano. Opa! Opa! Nossa, tinha um cara aqui do ladinho. Mas aí ferrou nós. Sem munição não, galera. Sem munição não. Tá, meu amigo tá lidando com o rapazinho ali, né? Vamos com calma, que a gente tá na dificuldade difícil aqui. Não é tão simples, não. Beleza, arrebentei. Aqui já foi. Aqui tá mortinho. Caramba. Não dropei, galera. Eita, caramba. Eu consigo... Caramba, daí... Aí tá de zoeira com a minha face, velho. O negócio caiu embaixo da... Oh, Guerrilha Games. Que isso? Oh, mano. Que vacilo. Caiu atrás do bagulho ali. Não consigo pegar. Aí é brabo. Vamos pegar a nossa pedra aqui. Aí é brabo, gente. E nem perdemos vida também, né? Ah, gente. Vai melhorando. Vai melhorando. Opa! O que é isso aqui, galera? E tem os valiosos, mais sinos antigos. Eu realmente não sei o que são os sinos antigos. Isso aí tá me... Tá matutando na minha cabeça, pra ser sincero. Sinos antigos. E o desenho é uma chave, tá ligado? Isso que é o mais bizarro. Beleza. Nossa, e pior que eu não tinha visto o inimigo ali do outro lado. Tem uma escada lá atrás. Eu ia tentar fazer uma furtividade boa ali, né? Mas não rolou. Essa escada que ele falou que tinha aqui, ou tem mais alguma em outro ponto desse lugar? Eu acho que é essa aqui, né? Deixa só, por descarga de consciência, olhar aqui, véi. Não, realmente. É só essa aqui. Será que eu consigo vir aqui por trás? Não consigo, né? Nossa, bugou legal, cara. Ainda bem que não é nada demais. Ficou... Ficou branquinho, né, galera? Se fosse... Se tivesse ficado azulzinho, eu ia ficar chateado. Mas como ficou branquinho, tá tudo bem. Branquinho aí tem comum. Azulzinho é o raro. Verde é em comum. E vamos nessa, ó. Nem eu é boa. Tá certo aqui, gente? Tá certo, né? Nice. E vamos. Escalada? Vamos na escalada. Maravilha. Maravilha, galera. Que é aquilo? São três cobras, mano. Três daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Olsera, nunca vamos conseguir acessar o Data Center. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas. E a gente não tem todo esse tempo. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Aquilo? Como? Vou dar um jeito. Espera aqui. Eloy. Só confia. Lá vai ela. Galera, eu senti que... Bora lá. Eu senti que o jogo, ele tá mais completo. Em questão de cenário. Vocês não acharam? A vegetação tá muito mais espessa. Eu... Sei lá. Eu senti isso. Não sei. Vamos ver onde é que tem inimigo aqui. São três inimigos? Ou tem mais algum escondido em algum lugar? Acho que são três mesmo. Beleza. Se ele vem pra cá, eu consigo matar ele, né? Se você chegar naquela torre, é só dar um jeito de atravessar até o foguete. Ataque silencioso. Magnífico. Magnífico. Será que... Bom, vamos esperar. Vamos fazer assim, ó. Ele vai vir pra cá, né? Acho que não vai ser o suficiente. Joguei muito longe. A gente faz aqui, ó. Jogamos mais pertinho. Ele vem pra cá. Fechou. Respeita, meu stealth, que a gente tá chegando. Aí sim. Aí sim, galera. Eliminamos as máquinas. Vou pegar nossas pedras de volta. E vamos fazer o loot. Osso de metal. Interessante. Espinho, eu não sei das quantas. Dourado, mano. Aqui tem algo verdinho. Satisfatório. Satisfatório demais. Mais vida pra gente. Mais uma bolsa aqui. Nem usei o estilingue ainda, né, galera? O estilingue tá guardadinho. Tudo certo. Dá pra abrir essa porta aqui? Que tá meio... Não, não dá, não. Dá, não. Pra que que serve essa rosinha do espinho dourado aqui? Não é pra fazer isso aqui, mano. Até achei que era. Armadilha, não. Beleza. Ahn... Como assim? O que rolou aqui, gente? Aperte bola antes de atirar o suporte de gancho para se lançar ao ar. Ah, entendi. Interessante, interessante. Essa mecânica do gancho ficou muito boa, né? Beleza. Bom, esse é promissor. Calma aí. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Caramba, galera. Eu... Ela pulou. Do nada pra fora, véi. Eu queria que ela pulasse pra dentro do negócio. Caramba, achei que ia morrer agora. Bora, Eloy. Aí, agora eu consegui, ó. Tinha uma caixinha aqui pra gente pegar. Agora sim a gente sobe mais. Tá. Tempestade doida. Cara, essa parte aqui tá insana, né? Opa. Juro que parecia que aquilo ali ia quebrar, mano. Nossa senhora. Que delícia de jogo. Não tem como saltar até lá. Mas tem um cabo aqui. Talvez eu consiga deslizar até o outro lado. Meu Deus. Tá tudo certo. Tá tudo certo, gente. Tá tudo certo. Uh. Chegamos. Isso aqui, provavelmente, né? O foguete vai desabar lá na bacia. Tá. Vamos ver onde mais tem máquina aqui, cara. Tem uma ali. Outra lá. Beleza. Isso aqui eu vou conseguir pegar de boas, né? Opa. Eliminamos 10 máquinas furtivamente. Beleza. Vou eliminar essa furtiva aqui, gente. E a outra eu vou arrebentar, mano. Essa outra eu vou arrebentar. Parte de trás. Cara, eu não sei como é que você me acertou, meu amigo. Mas beleza, né? Beleza. Agora esse lugar é todo meu. Tudo certo, gente. Aê! Dropei, dropei, dropei o item que eu tinha dropado antes. E que o jogo me tirou. Ou não. É, esse aqui... Não, era pra explosivo. Não é esse, não. Oh, não. Achei que eu tinha dropado, cara. Cadê o outro... A outra peça que eu arrebentei da máquina? Eu arrebentei duas peças, não? Será que... Será que eu não arrebentei a de trás, não? Posso não ter arrebentado, pelo visto. Ah, faz parte também, galera. Faz parte. Mas isso aqui de perder a peça, a chance de você ficar com um item... Boa melhoria pro jogo também. Adiciona mais uma camada, tá ligado? Aí você cuida o que você tá fazendo. Fica mais difícil de pegar certos itens. Vou ver o que tem pra lá antes. Esse cantinho aqui. Aparentemente nada, né? Eu não sei até que ponto vai aqui o... O reconhecimento do foco. Acredito que seja isso, então. Galitos pra nós. Beleza. Vamos lá. Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo. Hora de esmagar todo mundo. Eu acho que não funcionou como deveria, né? Ah, elas vão escapar desse jeito. Tá demorando demais pra cair, velho. Ah, o foguete tá preso pelos cabos. É, eu tinha analisado os cabos antes, Eloy. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Como eu faço pra escalar a torre? Uma análise com o meu foco deve ajudar. Se eu puxar aquela viga pra baixo, o ascensor deve descer. Como é que era o gancho mesmo? Triângulo. Aqui. Beleza. E vamo que vamo. Preciso me aproximar mais do foguete pra desconectar os cabos. Queridos conectores. Ok, esse rangido não é muito animador. Melhor eu desacoblar logo aqueles cabos. Acho que aqui é o ponto certo. Ali. Aquele é o conector que segura os cabos. Ele deve se partir se eu acertar. É isso? Ah, tem mais um. Entendi, entendi, entendi. Eita caramba. Bora, Eloy. Bora, Eloy. Beleza, gente. Chegamos. Vamo torcer que funcione. Não, e ficou um cabo preso ainda, mano. Duas máquinas deu certo. Eu acho que uma ficou viva ainda, né? Eita, rapaz. Tá levando tudo embora junto. Não. Merda, merda. Que é isso, cara? Que insanidade é essa? Não vai sair daí, não, né? Então a gente vai ter que partir pra briga. Preciso de beleza, cadê o... Rastejador, galera. Máquina de combate enorme e veloz que ataca à distância. Quando assume a postura espiralada, ganha acesso ao arsenal completo conforme as partes do corpo giratórias assumem a posição. Tá, é uma cobra gigantesca, né, galera? Meu chapéu. A gente tem um recurso chave na cobra. Que é este aqui. Exmeria o terrestre de rastejador. É no peito. A gente poderia tentar arrebentar o peito, né? Pra pegar esse recurso já. Seria interessante. Aí as outras partes, tipo aqui, ó, no peito também. Enfim, vamos ver qual que é. Eleva-o, eleva-o, fogo, a gelo e a plasma. Resistente a choque, enxarque e ácido. No geral é isso, né? Tem alguma parte específica que é mais fraca contra gelo? Tá. Tem os cilindros que provocam explosões, mano. Você tá doido, mano? Que maluquice. Olha aqui a parte de trás. Solta uma arma pesada, utilizável, se remover. Interessante também, galera. Então, na cauda, a gente pode remover a cauda ali pra arrebentar. Marcar peça. Tá, vamos deixar a peça marcadinha. Ah, pois é. Preciso ter cuidado com o ácido. Fabrica, fabrica. Beleza. Descongelar ela, mano. Tá congelada. Tá congelada. Beleza. Cara, é difícil de acertar assim, mano. É difícil, galera. Beleza. Beleza, funcionou. Pelo menos a gente não precisa matar. Tirei meia vida só. Ou é um boss, boss mesmo, né? Olha o rabo aí. Rabo seria interessante arrebentar também, né? Mas... Droga, ele escapou. Preciso abatê-la rápido. Uma armadilha? Uma munição de gelo. Talvez meu foco encontre alguma coisa que eu possa usar. Foco encontre alguma coisa que pode usar? Como assim? Ah, aqui tem armas, ó, gente. Aqui tem armas. Vamos ver o que isso faz. E aí, o que achou? Tem um... Funcionou bem, hein? Gostei. Gostei que a cobra foi derrotada. Finalmente. E aí, inclusive, upamos nosso personagem. Caramba! Beleza. Gente, vamos só coletar recursos aqui que a gente tá precisando. E eu removi a parte do peito dela. Não me trole, jogo. Cadê a parte do peito que eu removi? Cadê, jogo? Jogo, jogo, jogo. Você tá me trolando. Eu removi a parte do peito dela. Nossa, eu gastei todas as resfriáguas que eu tinha, né, mano? Gastei de verdade. É um rei. Eita, caramba. Tem bastante aqui também, ó. Tinha bastante recursos pra gente pegar. Pô, mas é sacanagem, mano. Eu removi a peça do peito. E não adiantou nada. Tá ligado? Porque eu... Vocês viram? Eu derrubei ela e eu atirei no peito ali onde tava marcada a pecinha. E isso foi tudo, mano. Sumiu o item. Isso é sacanagem. Ó, isso é sacanagem, gente. Fiz mó esforço ali pra destruir certinho. Ah, faz parte também. Pra onde a gente vai? Ah, vamos dar uma olhada aqui, né, galera? O que tem no diário aqui, mano? Oxi! Cadê o rastejador? Ah, ficou lá pra baixo. Interessante. Será que é nos pontos de acesso aqui que ficou? Tem alguma coisa ali, mano? Tutoriais. Movimentos básicos. Será que é isso aqui que tá... Aparecendo ali? Tô achando que é, né? Só tirar ali, galera. A gente sabe quando tem algo novo aqui no... Nosso inventário. É louco. Pouca informação. Pouca info. Você tá doido, mano? Elas serão armazenadas no inventário. Segure para cima para reabastecer a bolsa de medicamentos. Entendi. Então, realmente, a gente vai colocando no inventário. Depois é só segurar pra cima pra reabastecer tudo. Interessante. Lembrando que a gente tá jogando no modo difícil aqui, né, galera? Por isso que essa cobrinha aí não foi tão fácil, não, velho. Tá. Aí, agora sumiu. Aí, rapaz. Beleza. Beleza. Galera, habilidades. A gente tem aqui, ó. Você ganhou seu primeiro ponto de habilidade, suba de nível e conclua missões e atividades para obter esses pontos. Vamos pular o tutorial? A gente pode escolher aqui qualquer uma das seis, entre aspas, classes. Entendi. Vou botar aqui na sobrevivência. Concedem mais cura e curam você mais rápido. Interessante. O que é isso aqui, cara? Fortalecimento, impulso de bravura. Consumo uma poção especial para recuperar vida e ganhar resistência. Efeitos adversos. Olha que interessante, cara. Mas tá bloqueado. Eu consigo pegar isso aqui? Eu não consigo, velho. Só posso pegar essa de cima aqui. Isso aqui me lembra... Mano do céu. Caraca. Tem muita coisa pra baixo. Isso aqui me lembra muito. E pro lado também. Oxi. Ah, mas aqui já é da outra classe aí, no caso, né? Exatamente. Tá, entendi. Isso aqui me lembra muito, galera. Muito mesmo. Sphere Grade do Final Fantasy X. Ataque silencioso causa mais dano. Sofre menos dano quando em uma montaria. Aumenta seu limite de concentração prolongando o uso. Isso aqui é muito bom. Posiciona armadilhas mais rápido. E aqui é pro combate corpo a corpo. Vou pegar essa aqui primeiramente, galera, da cura. Porque eu acho que é mais importante, tá? Entendi. Quando a gente fecha aqui, ó. O triângulo. Aí a gente libera essa... Esse especial aqui, bem dizer. Agora, recupere vida mais rápido e estado de vida crítico, tá? Esse aqui, maior resistência a dano em estado de vida crítico. É bom também, galera. É bom também. Ah, e tem mais um nível ainda. Reforço de traje. Interessante, cara. Bom. Estamos aprendendo, né? Estamos aprendendo. Beleza. Vamos que vamos. Para onde vamos agora, cara? Acredito ser aqui, né? E as outras cobras aí? Não tem como lute elas, não? Primeira cobrinha foi pro saco, né, mano? Eu posso reiniciar a Gaia. Reparar o sistema e curar a peste. Salvar o sonho da Elizabeth. Mas ele ainda tá lá. Tá. Preciso achar a sala do servidor. Vamos procurar aqui o backup da Gaia. Tá. Galera, eu vou ir pelos negocinhos aqui pra não ter erro, né? É por aqui. Não, eu posso acabar me matando aqui, cara, caindo no buraco. Que a gente ainda não tem o planador, né, galera? Que tem planador nesse jogo aqui. Dá pra voar com máquina. Coisa absurda que não tinha no anterior, velho. Opa! Tô louco pra achar um comerciante, mano. A gente pegou tanta coisa. Eu acho que vai ser bom, tá ligado? O que é isso aqui? O que fazer quanto ao Delgard? Quanto ao Sr. Delgard, ele tem sido um membro valioso da Far Zenith há anos. Até mesmo Peter anotou a necessidade de um porta-voz refinado para preservar o anonimato de todos nós. Mas com todos os novos membros que recrutamos a fim de aumentar os fundos para a linha temporal expedida da Odisseia, simplesmente não há camas suficientes na nave para acomodação. Precisamos fazer cortes. E sejamos sinceros, Oswald não conta com as capacidades necessárias para nossos objetivos futuros. Ele vai retaliar se nós o excluirmos, é claro. Então temos que dar a ele uma despedida à altura. Mas isso não significa que a utilidade dele deva acabar. Temos muitos materiais para gerar uma marionete digital, dando a nós os meios para... E aí não tem como ler, né, galera? Corrompido. Tá corrompido, cara. Mais um arquivo aí. Vai estar aqui, vai estar aqui, Eloy. Vai estar aqui. Confia. Missão principal concluída. As estrelas são o limite. Ganhamos 500 de experiência aí, galera. Está aqui. Gaia versão 6.9. Inicializando. Olá. Oi. Elizabeth? Travis State. Ora, 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 o que temos aqui? Uma conspiração da Farscenity para roubar uma cópia de Gaia e das funções subordinadas. Safadinhos. Quer que eu resolva, Liz? Não roubarás o sistema de terra, formação super avançado. O que é isso, cara? Isso que vocês roubaram, não é a Gaia, idiotos. Putz, mano. Mas já lhe de todas as bombas lógicas. Então, boa sorte reparando os dados. E da próxima vez que pensarem em enganar um date, pense na minha saudação. Ai, caramba. O cara trolou a Farscenity, então, velho. Ruim pra nós agora, né? Mas fez o certo antes. Bizarro. Caralho, o cabelo dela deu um tilt ali, né? Não existe deusa. Já disse isso pra você. Essa não é a Gaia. Não é o que eu tô procurando. É uma cópia falsa. Não é o que eu tô procurando. Não precisa. Val. Sinto muito. Às vezes você é meio agressiva, sabia? Mas foi incrível demais ver você voando daquela torre e explodindo o reservatório. O problema é que isso ainda tá longe de acabar. Mesmo sem pistas, Val, eu preciso continuar procurando. E rápido, se for pra correr riscos, eu corro. E não faz o menor sentido ter alguém comigo. Alguém que pode se machucar. Depende de mim, Val. Mais ninguém. Espera aí. Antes, em Meridiana, você falou de um homem que te ajudou. Silence. Você disse que costumava falar com ele sobre coisas que descobriu do velho mundo. Coisas que ninguém mais entende. E ele te deu a lança que você usou contra o Hades. Ele sumiu, Val. Não tenho notícias dele desde a batalha contra o Hades. Sim. Mas o espião Marad, lá em Meridiana, ele é bom em encontrar gente, não é? Val, eu... Vamos lá. Pode funcionar. Pensa, você vai poder ver uns rostos amigos de novo. Ok. Ok. É, acho que vale a pena tentar. Temos um longo caminho, então. Eu tenho... Outra ideia. É, acho que vale a pena. Dá pra reparar bem que agora eu tô no modo performance. Tem bastante serrilhado nas plantinhas, realmente. O pessoal que reclamou. Entre aspas, né? Tinha razão. Eu lembro dessa mulher. Ainda não. Em nome do Rei Sol, a Vade do boas-vindas reais à campeã. Abre um caminho. Marad, Eloy tem um assunto urgente pra discutir. Ela tem? Então agora somos dois. Estou mandando caçadores há semanas. De pôr do sol até a Terra Sagrada, procurando por você. Alguma coisa aconteceu no ápice. Olha onde pisa. Você nos salvou, todos sabem, mas... Ainda estamos limpando a bagunça. Quanto tempo será que passou desde o final do primeiro game até esse? Não lembro de terem mencionado até o momento. Aconteceu logo depois do solstício. Nós conseguimos inventar uma desculpa graças ao sol. Ou se não, poderia ter gerado pânico. Olha a chuvinha. Uma noite, por menos de meio minuto, ele brilhou em vermelho. De meridiana apareceu um simples truque de luz. Mas quem estava perto, no topo do pouso, disse que não poderia ter sido um reflexo. Para meu desgosto, disseram que a luz se ergueu a partir da base da torre. Daquilo... Deixamos tudo bem como estava. O que acha que aconteceu? Eu não sei. O ápice deveria enviar sinais, mensagens, para o sistema de terraformação. Mas Hades tentou usar para despertar máquinas de guerra. Eu jurava que tinha cortado a conexão dele. Espera aqui enquanto eu confiro. Quanto que você descobri? Beleza. Interlúdio, a ponta da lança. Galera, eu vou finalizar o game aqui. A gente tem a biografia aqui agora do Marad inocente. Inclusive dos outros personagens aqui também. O Rost. Até o Rost aqui, mano. A gente nem vai ver ele, eu acredito. A não ser que seja um flashback maluco. Ted Faro, Varl, Elizabeth Solbeck, Gaia, Travis Tate, Hades e tudo mais. E pontos de acesso. Esse aqui é o holograma que a gente viu lá. Da Gaia falsa. A cópia falsa. Mas a gente continua aí no próximo episódio. Beleza? A ponta da lança. Galera, se vocês gostaram do vídeo aqui, manda aquele like, se inscreve no canal. E lembrem-se, exclusivo para membros, vou deixar antecipados os vídeos aí no canal. Então, se vocês tiverem interesse, clica no botão Seja Membro aí embaixo. E assinem. Pode ser o valor mais baixo ali mesmo, de R$8,00. Já está valendo, galera, para poder acompanhar as séries aqui. Beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu. Ah! Não, e calma lá. Eu vou publicar os vídeos, tá, galera? Vai vir para todo mundo. Mas vai ir diariamente, né? Ou 2, 3 vídeos por dia até terminar a série. Beleza? Tamo junto, galera. A gente se vê na próxima. Valeu, um abraço e até mais.